E a receita de hoje é de pão caseiro, fácil, rápido e sem complicação. Espero que vocês gostem e vamos lá, receita maravilhosa! Nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo, 20 gramas de fermento biológico seco, eu uso 2 pacotinhos de 10 gramas cada um, ó! 200 ml de leite líquido, 2 ovos, 7 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa bem rasa de sal, 150 ml de óleo, o óleo que eu estou utilizando é o de girassol, mas você utiliza o que você quiser, e 200 ml de água também. Aqui no fogão, olha, eu coloquei os 200 ml de leite, com os 200 ml de água e vou esperar amornar, tá? Então a gente espera amornar e vamos começar a colocar tudo dentro da travessa para estar fazendo o nosso pão. Agora vamos começar a preparar, eu vou colocar aqui, ó, o leite, com a água, vou colocar o óleo agora, ó, o sal, o açúcar, vou mexer, agora eu vou colocar os 2 ovos, e o fermento, e o açúcar, com a água. e o açúcar, veja, Agora vamos colocando a farinha de trecho aos poucos, né? Até completar aproximadamente 1 kg. E até dá pra mexer também. Depois a gente vai ter que colocar a mão na massa. E até a próxima. E até a próxima. Olha só que forma, tá vendo? Você vê que não ficou mais nada aqui na bacia. Cansa um pouquinho pra fazer, claro. Mas, ó, depois que misturar totalmente e deixar de ficar branquinha, daquele jeito que tava com o trigo aparecendo, é a hora da gente deixar descansar. Quanto mais tempo você deixar, melhor, tá? Eu vou deixar por uma hora. Vou deixar aqui dentro mesmo. Só vou tampar porque tá bem quente aqui hoje em Campo Grande. Então, ele vai crescer rapidinho. Então, gente, olha como ele ficou. Olha como ele cresceu. Olha isso. Que massa bonita. Agora eu vou colocar ela aqui em cima. Vou retirar aqui. E agora eu vou modelar ela mais um pouquinho. Você pode até colocar mais um pouquinho de farinha de trigo pra fazer isso, tá? Depois a gente vai deixar ela descansar mais um pouquinho e inchar na forma, tá bom? Vamos começar a modelar ela, tá? Olha só como a massa tá... Vou colocar agora na forma e vamos esperar crescer novamente. Então, tá aqui, ó, gente. Já coloquei tudo aqui. Vão ficar pães bem grandes porque esse aqui vai aumentar muito de tamanho. Então, só é esperar agora. Eu vou cobrir, tá? A gente pode passar um pouquinho também de gema de ovo por cima. Vou colocar na hora que a gente levar pro forno pra ele ficar mais douradinho. Então, eu vou esperar e daí eu volto com vocês. Olha, minha gente, já cresceu bastante. E agora eu vou passar uma gema em cima, tá? Um pouco só pra ficar douradinho. Eu vou deixar essa aqui sem passar a gema pra que vocês vejam como que fica. E agora eu vou levar ao forno agora pra sair. Ele vai crescer mais. Então, gente, ele ficou assim, ó. Ainda bem que eu tirei antes de queimar, já tava escurecendo aqui por conta da gema que a gente colocou. E olha aqui o pão sem a gema. Tá vendo? Como que fica? Então, agora eu vou partir, esperar esfriar. E partir pra que vocês vejam como é que tá a textura do pão. Então, gente. Gente, olha só como que tá fofinho, olha. Agora eu vou partir aqui pra que vocês vejam. Olha que delícia. E agora só é se deliciar. Espero que vocês tenham gostado dessa receita super fácil. Olha só. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Obrigada pela audiência. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.